Turma, tenho aqui uma Sanyo 3703 Vamos fazer um pequeno reparo nela né Pequeno, na verdade eu não lembro Eu já fiz o reparo dessa televisão Eu não lembro exatamente o que eu mexi Eu sei que eu mexi no som, que o som estava ruim Era o capacitor de acoplamento do alto-falante E eu lembro, essa TV aqui tinha um problema no foco Por isso que eu não fiz uma revisão mais ampla nela A pessoa não era minha na época E a pessoa tinha adquirido de uma outra, de um terceiro E passou para mim para fazer um reparo nela Só que ela estava com falta de foco E eu não consegui arrumar na época Porque aquela coisa Eu cheguei até a trocar o soquete dessa televisão Porque o problema de foco ou é fonte Soquete Fly ou tubo né Então, como a fonte está ok Eu troquei o soquete E o fly não dava para a gente substituir Acabei fazendo só o... Consertando o som Porém, depois de um tempo A televisão ficou com foco bom Voltou com foco bom Ficava com foco bom Então, acredito eu que a pessoa anterior Que tinha armazenado essa televisão aqui Antes da aquisição Provavelmente deixou essa televisão em um ambiente... Úmido né Alguma coisa assim E a televisão não... Estava com alguma fuga Alguma coisinha né Mas eu vou... Agora que ela está com foco legal Eu vou fazer uns testes nela E vou ver o que eu fiz e o que eu posso fazer A partir de agora né Ela tem o... Plugzinho... Original Uma TV bem conservada Apesar que ela está sem antena viu A anteninha dela aqui ó Faltando Tem os botões de controle De contraste, brilho e tudo né Não, não é contraste e brilho não Isso aqui é tudo que é vertical Contraste e horizontal Frequência horizontal, frequência vertical e contraste Aqui na frente é só o brilho, matiz e cor Então vamos ligar logo a TV Vamos ver como é que ela está se saindo Ela inicia um pouquinho esverdeada Isso aqui também é verdade Ela estava meio esverdeada Isso indica... Pô, você já devia ter ligado ou feito uma transmissão né Do bobe aí Ela por ela está meio esverdeada É... Indica o tubo já... Cansando né Eu vou colocar uma imagem Que eu quero ver esse foco direitinho Bom... É... Consegui fazer uma transmissão aqui ó Só que no branco e preto ó Não sei se dá pra ver direitinho aí na... 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 No vídeo Mas ele está um pouco azulado a tela Ela não está bem branco e preto E na verdade o branco e preto ele tem que ser até meio um tanto esverdeado Puxando pro verde e não pro azul né Geralmente as pessoas gostam do branco e preto azulado né Mas o ideal é ficar... Puxado pro verde Matiz... Matiz está funcionando corretamente Deixa eu não pegar... Eu não vou pegar muito... Vou pegar só um pedaço da imagem né Por... Então... É... O brilho também... O brilho está no máximo, mínimo Está funcionando direitinho Eu quero... Fazer uma regulagem aqui no... No tubo né E ver... Ver se tem alguns capacitores aí... Problemáticos Eu não lembro se quais que eu troquei e quais que eu cheguei a trocar Bom... Olhando aqui por dentro ó... A fonte aqui foi refeita A parte da fonte do horizontal Está um pouco empurrado né Mas foi trocado os capacitores Alguns né Não todos né Talvez ela não estivesse funcionando Foi feito só um reparo emergencial né Para ver se ela... Tinha a possibilidade de... Funcionar de novo Aqui ó... Aqui também não foi trocado Aqui foi trocado só os capacitores de... Acoplamento de áudio Acho que eu dou acoplamento de áudio É da etapa de áudio Agora eu não tenho certeza se eu dou acoplamento Acho que... Talvez não Talvez seja do... Modulador ou alguma coisa assim Tenho certeza Tem que olhar lá no esqueminha Mas está aí né Capacitor do horizontal trocado Eu vou fazer então Eu vou fazer então nessa TV É... Eu vou ver como é que está melhor o estado do tubo Esse tubo aqui... Será que é tubo delta? Parece né Tem... Ah não... Acho que não Acho que não é não É... É... Mas enfim... Eu vou... Eu vou ver se eu consigo deixar esse tubo melhorzinho E... Conforme for eu faço a troca dos outros capacitores aqui Tá... Bom pessoal... Desmontei um pouquinho mais Dá pra ver aqui os... Capos que eu fiz a substituição né Os capacitores Tem um... Faltou um aqui ó... Eu não substituí todos na época Porque... É... Como estava com o problema de foco Foco é uma coisa que não depende É... Desses outros capacitores A fonte... Às vezes pode até ser né É... Ser muito mais ligado com o fly Com o tubo do que... Com a fonte também Mas nesse caso Não aparentava né Mas enfim... Eu vou substituir também esses capacitores Vou fazer uma revisão geral na TV Já que ela está... Razoável Prando razoável né E... Fazer uma substituição Desses capacitores Ainda são originais Esse daqui também São valentes viu Valentões Fazer a substituição Substituição Vou ver se dá pra substituir por aqui mesmo Deixar eles por aqui mesmo Porque as vezes os capacitores novos São mais magrinhos né E aí fica difícil de colocar eles nesse suporte Mas vamos ver o que eu vou fazer aqui E vamos lá né Bom turma Eu fiz uma limpeza mais básica aqui né Essa TV eu fiz uma... Limpeza mais pra tirar o cascão É... Poeira... Tinha muita poeira aqui embaixo Aqui nos... Não era... Não era tanto uma... Não era uma poeira muito chata de tirar Mas... Não... Apenas... É... Mandei a poeira passear né Bom aqui... Fiz umas adaptações Esse aqui... É... Ficou preso aqui mesmo Na carcaça né Ele ficou um pouco folgado Mas... Não vai dar... Ele não... Tem problema Ainda vou isolar um pouco aqui Esses... Esses capacitores até que não ficaram ruins Eles são gordinhos também né Em vez de ser finos É... No caso aqui... Esse aqui é um pouquinho mais antigo Um capacitor um pouquinho mais antigo Que eu usava pra teste Esse aqui não E... Aqui eu fiz... Tive que fazer uma adaptação um pouco... Não ficou esteticamente... Maravilhoso né Não ficou esteticamente apelativo Vamos dizer assim Mas ele ficou bem firme aqui Ele não tá soltando né Eu tive que prender ele... Um pedaço aqui em cima Porque ele não... Eu ainda tentei colocar esse... Clips aqui Mas não... Não é compatível e... Esse capacitor ele é muito... É mais gordinho do que... Essa presilha e... Muito mais fino né Obviamente que esse daqui Então... Prendi ele no fio mesmo aqui ó Deixei ele bem firme e bem preso Prendi ele aqui no fio e... Prendi um pouco ainda aqui... Nessa presilha aqui por cima ó Pra garantir Nem precisa... Nem precisava essa parte aqui Mas é mais pra garantir né Então tá ok Agora eu vou começar a trocar esses capacitores Aqui tem bastante capacitores aqui viu E esse aqui também né E vamos nessa... Vamos nessa Capacitores... Trocados... Aqui da etapa de áudio Aqui também já foram todos trocados Embaixo também já fiz revisão ali os capacitores da fonte Estão todos trocadinhos Agora vamos ver... Antes de eu fechar a tv Eu quero... Testar né... Vamos ver se ele tá 100% Já foi revisadas... As conexões... Bom áudio... Tá esverdeado... Toquei... Agora... Com a sorte... Tá ligando direitinho... Acabou nada ó... Sujeira... Sujeira que ficou na mesa... Fora os capacitores né... Ainda que... Foram trocados né... Esse aqui é o resultado... Até que os capacitores estão tão horrorosos né... Mas já tá bem velhinha... Na hora de aposentar... Limpar essa sujeira... Bom turma... Ainda tive que abrir essa tv duas vezes... Porque... A convergência tava ruim... Eu tinha ajeitado né... Inclusive acho que alguém tinha mexido já nas convergências... Porque essa placa aqui... Beige né... Ela tava meio torta... Eu fiz o alinhamento... Convergência... Fechei... E depois de um tempo... Eu vi que a convergência tava ruim... Fechei... Aí eu abri de novo... Fiz a convergência de novo... Até achei meio estranho né... Mas eu refiz... E aí a convergência tava ruim de novo... Abri novamente... Tive que refazer a convergência... Ela não tá segurando... Essas... Essas roldanas aqui ó... Elas... Tão... Sei lá... Tão meio soltas... Elas tão perdendo de... Perdendo a posição né... O que eu fiz? Peguei um esmalte mesmo né... E... Nesse caso... Vai cair muito bem esse esmalte aqui... Porque... Ele vai travar... Ele trava os botões né... E... Ao mesmo tempo... Se alguém precisar mexer de novo nela né... O esmalte ele não é... Ele não oferece muita resistência... Então ele não vai ficar aquela... Meleca de cola né... Mas... Vai... Dar muito bem pra nós aqui... E aqui... Está... Ela ainda perdeu um pouquinho... Depois que eu... Travei ele... Ele se mexeu um pouquinho né... Mas vou deixar assim mesmo... Que é bem... Bem perceptível né... O cara prestar bem atenção... Ele até consegue ver... Alguma coisa... Principalmente nos cantos né... Mas não está nada... Nada grave... Ficou muito boa... Imagem muito boa... Eu vou... Acho que agora finalmente terminou... Isso aqui não é transmissão né... Eu estou... Usando um videocassete aqui... Para... Modular o sinal do computador... Mas é isso aí... Eu vou fechar a TV... Finalizar ela... E... Eu vou fazer as demonstrações finais... Como que ela ficou... Bom... Finalizando aqui... Pessoal... É... Já está... Um tempinho aí ligada já... Ah... Pelo menos... Uma... Umas duas horas... E ela não... Não apresentou nenhum tipo de problema né... É... Eu fiz o ajuste do branco e preto... Agora está bem branco e preto mesmo... Não está mais azulado né... Talvez aí no vídeo não dê para ver muito bem... Mas... Ficou bem... Bem branco e preto mesmo... Ela não fica... Nem para verde... Nem para azul... O ideal é ele parecer pouquinho... Puxando para o verde... Mas bem pouquinho né... Ela não pode ficar atingida a cor né... A cor também ficou legal... Aqui também tem muita cor né... Ajustando muita cor... Tem um controle de... Matiz... Que era mais avermelhado né... E aqui é mais esverdeado... Dá para ver bem aí no vídeo... A diferença... Aqui está mais... Mais vermelho verde... Aqui está um pouco mais amarelado... Controle de... Tonalidade né... Brilho... Está baixando bem o brilho... O tubo está bem legal... Apesar dele está... Um pouquinho... Esverdeado quando liga né... Depois de um minutinho... Ele entra... Ele entra no regime de funcionamento... Muito legal... Está muito bacana... Muito bem... Focalizado né... O áudio também está bom... Você pode tirar algumas ideias aí... Para a sua vida... Pessoal... Bom... A convergência ficou legal... Ele fugiu um pouquinho ainda... Aqui... Se for prestar bem atenção... Fugiu um pouquinho... Mas o... A convergência dessa TV... Está bem ruim de ajustar... Você mexe um pouco... Depois ele vai mexendo... Ele vai voltando né... Eu dei um ajustado... Travei ele... Conforme eu mostrei... Ficou bem bacana... Não ficou... Ele não incomoda assim... Ao ver né... Principalmente com cores... Agora eu vou dar só uma passeada aqui na televisão... Aqui ó... Os botões... É... Eles são os originais... Estão bem conservados... Aqui não tem mais o numerozinho... Mas está bem conservado... Tem um pouquinho de risco aqui... Está um pouquinho desbotado né... Mas está... Com o estado de conservação... Está bem legal... Não tem riscos aqui... Tem alguns risquinhos no tubo... Bem sutis também... Não vai dar para pegar no vídeo... E o friso está um pouquinho... Bem leve... Desgastado... Mas é bem pouco... No geral a TV está muito bonita... Eu fiz um polimento também... Não sei se dá para ver bem aí ó... O legal desses acabamentos de plástico... É que dá para polir né... Ele fica muito bonito... Aqui só uma... Limpeza mesmo com... Um... Um silicone de carro... Alguma coisa assim né... Aqui tem os controles do horizontal... Ele faz um ajuste para lá e para cá né... Da... Ó... Ele vai para o lado e para o outro... Opa... Encostei no vertical... Ele tem o ajuste vertical... Está funcionando direitinho... Contraste... Ficou bem legal a TV... Aqui em cima tinha uma cola... Eu tirei... Mas já havia tentado... É... Raspar ó... Ficou bem marcadinho... Isso também onde ficou a cola... É... Apesar da cola ter saído... Não ficou aquele... Murundu em cima né... Ele ainda ficou uma marquinha... Mas ficou bem... Bem melhor... Bem melhor... É uma pena que esteja faltando antena né... Vou ver ainda se eu acho uma antena para esse modelo aqui... Eu acho que tiraram a antena... Porque aqui ficam os resistores e... Eles esquentam bastante... Ele chegou até a deformar um pouquinho aqui do lado... Eu acho que tiraram a antena para refrescar um pouco aqui né... Mas... Fazer o que né... No mais é isso... Não tem mais muito o que mostrar na TV não... É pesada... A TV é pesada pra caramba... Só dar uma... Olha... Olha aqui atrás... Tem o... O lugar dos plugs né... Aqui o modelinho... Bem bacana... Vamos voltar aqui... E eu acho que por isso é o... Por hoje é isso pessoal... Eu vou deixando aí vocês com a... O restinho do... Do vídeo aí... Diga o que acharam da TV... Se acharam bonita... Eu particularmente achei muito bonita... E... Se vocês tem alguma recordação... Já tiveram uma TV dessas aí... Deixa aí no comentário... Que eu vou respondendo como possível... Valeu pessoal... Muito obrigado hein... Porque o seu dinheiro não vai estar no Brasil... Como é que é isso... Primeiro... Como eu falei no... No vídeo anterior... Você tem que ser um cidadão de um país... Que não taxe... Se você não morar naquele país... Então o Brasil se qualifica... O único país que não qualifica é Estados Unidos... Tá... Estados Unidos... Ser cidadão americano... É o pior negócio que existe... O seu dinheiro... Mesmo que você não more nos Estados Unidos... Vamos dizer que você é cidadão americano... More legalmente... Tchau... Tchau...